E eu trouxe, então, a primeira coisa é isso, né? Você prometer mais do que você combinou. E eu tô vendo isso acontecer nesse início de governo. Ou seja, aquilo que o Lula prometeu não cabe no orçamento. Ele já tá pedindo estouro de teto, mais 200 bilhões e mais ainda. Eu lembrei de uma parte bíblica que Jesus disse o seguinte, na casa de meu pai existem muitas moradas. Ou seja, tá criando-se um monte de ministérios pra que todo mundo fique embaixo de Deus. Pra que Deus consiga olhar para todos os seus súditos nas suas moradas. E isso vai dar ruim. Não vai olhar pra ninguém no fim da semana. Isso vai dar ruim. Porque, como o Negão falou, no mínimo vão aumentar mais 20 ministérios ou até mais. E aí vai estourar teto de gás. Pra mim, três é um número inemático. Vai voltar a inflação. Três é só porque... Vai ter promessas que não vão ser cumpridas. Impostos que vão ser aumentados. E aí, deixa o homem trabalhar? Eu acredito que não. O que você acha que vai acontecer, Duda? Quando as promessas não forem cumpridas e o povo começar a perceber que não tem dinheiro pra pagar certas coisas, mas tem dinheiro pra criar mais 20 ministérios. É assim, o... A questão das promessas... Acho que foi ontem, eu vi um pessoal que fez o cálculo, né? Com o tanto de promessa de campanha que o Lula fez, ele teria que cumprir uma dessas promessas a cada 14 dias durante 4 anos pra conseguir dar conta de cumprir tudo. É óbvio que isso não vai acontecer, né? Porque são só promessas, promessas e promessas e elas são apenas isso. São promessas. Auxílio Brasil, a gente já sabe que vai cair, né? Salário mínimo, a gente já sabe que não vai aumentar muita coisa. Diferente do que foi prometido em debates, na TV aberta. Então, assim, vocês falaram muito do deixa o cara trabalhar. Eu acho que deixar o cara trabalhar vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque, sabe aquela história do cavar a própria cova? É o cavar a própria cova. Se a gente larga esse cara pra fazer o que ele quer, das duas, uma, ou a situação vai ficar tão ruim que a gente, a oposição vai acabar e a gente não vai ter nem como ressurgir, ou a situação vai ficar tão ruim que a oposição vai se fortalecer cada vez mais, as pessoas vão perceber o que elas elegeram e em 2026 a situação muda totalmente. Eu canto a bola que ele tem um ano. Um ano. Em um ano, um ano, ele tem que mostrar serviço. É, isso considerando que o áudio se dá lá. Se ele disse sério, se ele disse. Não, um ano, um ano ele vai ter que fazer uma mudança, porque a conta, pra mim, é sempre isso, simples. 25% da galera, entendeu, que votou no Lula, votou porque vai votar nele e pronto, acabou. Independente, ele pode derrotar o Brasil, como Dilma fez. Ele pode sair chutando velha na rua, vai votar nele. A galera vai votar nele. Os outros 25% votaram porque não gostavam do Bolsonaro. Prefeririam o Simone Tevez, prefeririam o Ciro, prefeririam a Soraya. Os outros 50% se dividem entre os 25% que, da mesma forma da galera que vota no Lula, votaria no Bolsonaro, independente do cenário, e 25% que não gostavam do Lula. Ou seja, o Lula tem 75% de pessoas que não gostam dele. E ele tem que virar isso. Ele tem que virar, entendeu? 75% dividido entre gente que gosta e gente que não gosta. É isso aí, isso é a conta certa. Isso, gente que gosta e gente que não gosta. E os 25% que vão gostar do Bolsonaro a vida inteira, e esse Lula pode transformar o Brasil em Suécia. A galera não vai apoiar o Lula. Ou seja, ele tem um ano. Porque em um ano ele vai ter que virar o cara que falou assim, pô, vou votar em você, mas preferiria no Ciro. Ele vai ter que convencer esse cara primeiro. Depois de convencer esse cara, ele tem que convencer os caras que não gostam dele e preferiam, não gostavam nem dele nem do Bolsonaro, mas entre os dois prefeririam o Bolsonaro. Entendeu? Pra depois, e isso é um ano. Porque se não for um ano, já vai começar a cair todo o castelo de cartas dele. Por que é isso? Porque quando você chega de cara dizendo, eu vou meter 13 ministérios, e eu falo pra vocês, pra mim esse 13 é um número emblemático. Mais 13, né? É, quando o cara te diz... É um número diabólico. Quando eu vou fazer mais 13, 13, olha o número, 13. Não são dois nem três a mais, são 13. Significa que ele vai fazer muito mais. E pra sustentar essa máquina, pra sustentar o tanto de benefício social que ele pretende fazer, pra sustentar toda a galera do agro, que ele pretende comprar terra de fazendeiro, porque não vai tomar, todo mundo sabe disso. Ele vai acabar comprando essas terras, vai ter que nascer dinheiro de algum lugar, e aí, fio, a inflação vai subir, vai chegar uma hora que não vai dar mais pra pôr a culpa no Bolsonaro, porque eu aposto que vai ser essa a resposta dos próximos seis meses. Ah, tudo é o Bolsonaro. Ou o capitalista malvadão. É, ou o capitalista malvadão, das duas uma. É um ano, um ano. E o Alckmin já tá lá, se aquecendo já, do que já tá sendo chamado de presidente. Eu acho que nesses quatro anos, o Alckmin vai ter um pedaço de mandato maior do que o do Lua. Se eu tivesse que apostar, eu diria isso. Jamile, é o seguinte, você viveu... atua de forma ativa ali, 2002, 2003. Você mexia ali com... É, na época, eu vou ser bem sincera, nunca fui a nenhuma manifestação. Não, não, tô dizendo assim, você trabalhava ou você vivia o mercado. Sim. Tá. O que que acontece? Existe uma coisa que esses dois aqui não sabem. Esses dois aqui não sabem. 2002, 2003, não existia o WhatsApp. A gente estava na cena nessa época. Entendeu? Não existia quase rede social. Era só... Era o ICQ. O Orkut e o MSN. Não, muito antes. Não tinha ainda. Era o ICQ, era o MSN ali. O Orkut veio depois. O ICQ. Então, qualquer coisa que a gente sabe agora, que o Lua fazia, você tinha um respaldo absurdo da televisão, dos jornais. hoje você tem 50 milhões, 50 milhões de olhos olhando. Você acha que mesmo ele fazendo toda essa velha política de acomodar todos os amigos do rei, né, distribuir ministérios e secretarias e diretorias e tudo mais, você acha que vai ser tão tranquilo quanto o primeiro mandato dele lá em 2002? Não, com toda certeza não. E detalhe, olha só, nós no último programa, nós colocamos exatamente quantos deputados federais foram eleitos e que, entre aspas, estariam apoiando o Bolsonaro. Eu vejo que a estratégia nesse momento do Lula, que não é errada, é unir esses parlamentares. Justamente pra quê? Pra conseguir trabalhar e aprovar as medidas protetivas, ou, desculpa, as MP, né, pra aprovar as leis ordinárias, pra aprovar todas as leis que eles colocarem no Congresso Nacional. Essa é a ideia e essa é a estratégia. Agora, dizer que vai ser tranquilo, eu vejo que não. Por quê? Porque se eles colocam e começam a abraçar várias pessoas, o bolo não vai conseguir ser dado pra todo mundo. E aí alguma coisa vai ficar fora da caixa. E aí é o que a gente vai verificar. E detalhe, a população, a partir de agora, ela tá muito mais... Politizada? Politizada, isso mesmo. Essa é a palavra corretíssima. E esperando o erro. E isso, estão analisando cada detalhe. E vigilantes. E eu vou puxar ainda a palavra do Negão, que ele disse que não vai dar quatro anos, ele vai dar, no máximo, um ano. Você percebe que, quando a população votou no Bolsonaro, nos seis primeiros meses, oito primeiros meses, o pessoal já tava lá, a cadeia gasolina, isso, aquilo, colocando os defeitos, as próprias pessoas que votaram nele. As próprias pessoas, correto? Que tava lá. Imagina, nós temos a metade que não votou no Lula, que seriam os 25% que o Negão falou, e também os 50% que votaram no Bolsonaro, que vão estar lá, ó, de olho em todas as atitudes, não só do Lula, como também em toda a equipe dele. Ô, Léo, seguinte. Eu. A gente sabe, isso, eu acho que você vai concordar comigo. O Boulos disse que houve corrupção no governo ali, Lula e Dilma. Sim, eu concordo com ele. O Alckmin disse também. Sim. O próprio Lula disse que houve corrupção, porque ele falava, eu não sei de nada. Não sei se você lembra disso, porque ele fala, eu não sei de nada. Mas os três falaram que tinha muita corrupção. Aí a Lava Jato mostrou que devolveu 6 bilhões em corrupção. Então, uma coisa é clara. No governo Lula, eu não tô dizendo que ele, sim ou não, mas o governo em si era uma máquina de corrupção. O Boulos falou, o Lula falou, o Alckmin falou, os empresários falaram e tudo mais. Como é que o Lula vai governar agora sem corrupção? Esse é o grande desafio. É o desafio dele, e é uma crítica. Ele vai ter que lidar. Agora pode usar a emenda de relator? Tá tranquilo? Tanto, não, orçamento secreto... Gaguejo. Não, orçamento secreto e emenda de relator, o cara utilizar o mesmo argumento de frente para a mesma coisa é um absurdo. E aí é um absurdo. Não, eu quero saber se agora pode. Não, mas negão, eu quero que o Léo... Não, nunca pode nem pode. Porque assim, ele trouxe todo mundo de volta. O Léo, é assim, ele trouxe todo mundo de volta. Como disse o Alckmin, ele trouxe toda a turminha. Toda aquela galera... Não, o próprio cara do dinheiro na cueca estava no palco lá com ele na hora da... Não, cara, de novo, cara, esquece. O Bolsonaro já acabou, já era. Já foi. Nós estamos falando... Não é você que tem que falar do governador, do presidente eleito, pelo amor de Deus? Você não falou que tem que ter... Eu posso falar dos dois. Aceita que dois menos, Léo. Aceita que dois menos. É o Lula que é o presidente. Agora é o Lula. Agora é o Lula. O Bolsonaro, eu não posso falar, eu tenho que ficar quieto, eu não posso falar do Bolsonaro. Não, não, a gente quer saber agora. Não, porque o presidente é o Lula. Deixa o homem, o presidente é o Bolsonaro, que a gente eleita é o Lula. Se a gente sabe, você falou que existia uma grande corrupção. O Boulos, o Lula, o Alckmin, a galera toda dizendo... Como é que esse cara vai conseguir governar sem corrupção, trazendo toda essa galera de volta? Não, essa galera de volta não tem nada a ver com corrupção. Não, o modelo... Não, o modelo... O Alckmin não foi condenado, o Alckmin não foi condenado. Não, o modelo... São condenados. Não, eu estou dizendo o modelo. Mas que modelo? O modelo de distribuir, de fazer mais ministérios. Ah, mas é você que está acusando. Por exemplo, o Haddad falou que... Ministério, todo mundo... O Bolsonaro entregou o filho Nogueira. A pergunta é, da onde vai sair o dinheiro? Entregou para a clave arruda. E outra. Da onde vai sair o dinheiro? O Haddad falou que estudou de uma forma bem básica para passar na faculdade de economia. E botaram a economia na mão dele. Não, ninguém colocou a economia na mão do Haddad. Não tem ministro da fazenda. Na boa, na boa. Eu não acredito que o Lula vai dar. Eu não acredito que o Lula vai dar essa mancada logo de cara. De colocar um Haddad e o ministro da fazenda. E nem deve ser o Haddad. Eu sempre defendi o Henrique. O que ele vai fazer para não ter mais corrupção? Então, vamos lá. Primeiro, e aí é algo que foi feito, inclusive, durante o governo do PT. A lei da ficha limpa foi sancionada nos governos do PT. O fortalecimento da Polícia Federal foi nos governos do PT. Então, é isso que tem que ser continuado sendo feito. A gente tem que fortalecer a Polícia Federal. A gente tem que fortalecer as nossas instituições. A gente tem que fortalecer o judiciário. A gente tem que fortalecer os órgãos reguladores. E a liberdade de expressão? Tem que fortalecer? Não, tem que fortalecer. Não, para as pessoas terem liberdade de criticar o governo? Não, com certeza. Ótimo. Não, tem um ponto. Inclusive, o PT, todo mundo sabe que eu já briguei com dirigentes do PT. E eu vou ser oposição. Nunca tivesse que ser oposição. Eu sou um jornalista e eu vou ser oposição, tanto quanto eu fui, com o Jair Bolsonaro. Vocês podem escrever e podem me cobrar no que vem. Eu não estou defendendo isso. Eu vou te cobrar no próximo programa. Vocês podem... Eu vou te cobrar. Não, o Lula assume o 1º de janeiro. Até lá é bom. Até 1º de janeiro é Bolsonaro. A partir do dia 1º de janeiro é Lula. Lula já deu tapinha no rosto da ministra, já, amigo. Mas o Lula não é presidente. Eu acho engraçado ele falar de fortalecer a polícia militar, mas as manifestações de esquerda pedem o fim da polícia militar. Pessoal, o seguinte... O Lula não defendeu, o Donato não defendeu.